Calma, calma, agora de novo, hein, opa, o, aê, vamos embora, ó Opa, opa, meus parceiros, mano, o Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, rapaziada Mais um vídeozão, mano, mais um episódio da nossa série de GTA 5 Mods, mais uma missão aí, né Então, mano, de primeiro, de bate e pronta aí, rapaziada, já comenta hashtag 1 se você, mano, tem mais de 10 anos e hashtag 2 se você tem menos, rapaziada, dá pra mim saber aí qual que é a idade de vocês, eu quero só ver, mano, quero só ver, vamos que vamos, bora que bora, e ó, chama no golzão, ai, calica, mano, o Brunão falou pra mim hoje que eu tenho que ir lá no estacionamento de caminhão, pegar o meu caminhão amarelo pra gente poder tá levando um super avião, rapaziada, isso daí mesmo, mas vai levar um avião pra cima do monte de chile, então, se você acha que vai dar certo, mano, já comenta aí se você acha que vai dar errado, comenta aí também pra mim, tá sabendo, eita, foi mal, foi mal, foi mal, desculpa, e, bora que bora, né, rapaziada, daquele modelo, mano, chama, ó, ai, calica, acelera, gol, e a GoPro nova, rapaziada, tive que, mano, pegar outra ali, tive que comprar uma diferente, nunca mais achei da mesma que eu tinha, tem que dar uma configurada, ai, 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 nossa, volta, tem que dar uma configurada nela ainda, porque ela ficou meio, tá, tá vendo, tá muito colorida, eu acho que, sei lá, rapaziada, mexeram nas lentes dela, o carro não quer virar direito, preciso trocar o volante desse carro aqui, rapaz, falar pra você, tá complicado as coisas, hein, tá complicado, sai, sai pra lá, bora, volta, opa, calmou, vem, ai, volta, chama, rapaziada, chama que nós tá no caminho certo, hein, já, já, tamo chegando ali no estacionamento de caminhão, vamos tá pegando o nosso super, será que é nesse, acho que é no outro, acho que é aqui no outro aqui, pera, calma, calma, vira carro, velho, rapaz, esse carro aqui não tá virando, tem que dar umas pancadas no volante, rapaziada, ai, agora parou de funcionar tudo, ai, agora não funciona mais o volante do carro, ó, ó, como que eu vou dirigir um caminhão assim, como, como, pelo amor de Deus, socorro, ai, pronto, chegamos, já vamos entrar aqui pra dentro, ó, o caminhão já tá ali com a porta aberta, hein, abre, show eu, abre, obrigado, patrão, ó, ó, ah, rapaziada, já sei o que que eu tenho que configurar nessa lente, mano, tal do reflexo dela aí, ó, tá, tá diferente, ó, tá vendo, ah, tem que regular o reflexo da lente, meus parceiros, então, ó, o caminhão já tá aqui, agora basta saber onde que nós vai pegar esse avião pra poder subir um monte de com ele, hein, creio eu que deve ser lá na base do exército, mano, então já vem comigo, caminhão do sedex, rapaz, logo o caminhãozão do sedex, louco, ó, que da hora, bora, bora acelerar, ó, agora eu não sei, mano, se eu vou levar o avião mesmo que o Brunão tinha prometido, ou algum carro secreto, super carro de luxo, não sei, rapaziada, não sei o que que eu vou levar, mano, mas eu espero que seja algo legal, hein, espero que seja algo top pra gente não se arrepender, não saiu vídeo cedo, mas amanhã sai, mano, vida de caminhoneiro, voltando às origens aí, vamos acelerar, porque esse final de semana eu tive que trabalhar aí, meus parceiros, mas a GoPro não tava legal, não consegui, mano, gravar pra vocês nem no domingão e nem hoje cedo, então esse vídeozão tá saindo na parte da tarde, e, mano, amanhã volta a programação normal, hein, ó, toma, vai, caminhão, bora, acelera, filhote, acelera, filhote, bora, ai, 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 nossa, da última vez o caminhão logo voou ali, pai, e esse daqui é grande, hein, esse é grande, ó, 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 nossa, já vamos ter que pegar pra rodovia, sai da frente, sai da frente, ai, errei a rodovia, nossa, vou ter que ir agora logo aqui pela rodovia aqui por cima, mandei você descer do seu veículo, dirigindo meu caminhão, pip, 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 vamos aqui, vamos, era, calmo, hein, rapaziada, é, mano, ó, tem que configurar o reflexo da lente, tem que configurar a sombra, ixi, tem que configurar tanta coisa aqui, mano, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, valeu, parceiro, vamos pegar a rodovia, meus amigos, vamos pegar a rodovia pra ir carregar esse caminhão, mano, com um avião, com alguma coisa do tipo, e depois, nós já vai fazer o que, mano, já vamos lá sentir do monte, né, provavelmente eu não vou gravar, rapaziada, a rodovia do monte, que vocês já estão careca de saber, mano, onde que é aquela rodovia, né, então, só vou esperar carregar ali mesmo, mostrar pra vocês, carregado, e depois a gente já ir lá no monte, mano, ó, ai, calica, chama na marcha reduzida, ó, ai, 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 vira pra direita, direita, esquerda, pronto, tamo chegando, e é o seguinte, a hora que eu tiver carregado, rapaziada, eu mostro pra vocês o caminhão aí, mano, antes de chegar lá no monte, então, vou carregar ali no porto ali, e eu já venho, meus parceiros, rapaziada, não é que, mano, era um avião mesmo que eu ia trazer aqui, pra cima, porém, eu já tô pressentindo, já estou sentindo, mano, lá ele, mil vezes, que esse caminhão não vai, mano, vou entrar a subir, ó, o que que acontece, rapaziada, eu tô sem o meu segredinho, que é o turbo, opa, ai, 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 eu usei o turbo errado, não, 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 calma, 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 que eu tinha usado o turbo errado ali, pera, 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 esse turbo aqui é da mochila do Pedrinho, Pedrinho que usava bastante esse turbo aqui nos meus vídeos, mas vai ter que usar ele mesmo, rapaziada, aí, ó, aí, ó, era isso que eu não queria que acontecesse, ó, era isso, era isso, rapaziada, problema resolvido, rapaziada, então, mano, já vamos tentar subir aqui um monte daquele jeitão, e aí, ai, será que nós conseguimos fazer essa curva, sem o nosso extra, que é o turbo que nós usava, iiiiiiii, iiii, não tá indo não rapaziada, não tá aguento, foi, 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 passou, passou, calma, calma, agora de novo, em, opa, o, ai, vamos embora, ó, ó, ai, calica, chama, chama que o turbo tá funcionando, rapaziada, ó, Eita pega! Calma! Calmou hein! Calmou que nós estamos na reta final, sai da frente! Sai da frente seus, seus, seus... Ai ai! Lá 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 lá! Ó! Ó! Pera que nós já está quase lá em cima, estamos levando um avião de ouro rapaz! Por que o Bruno não tira a cabeça de querer levar um avião pra cima do monte? Por que ele não sobe voando né? O cara é doidinho rapaziada, ele é doidinho meu! Ó! Doido, doido! Doido, 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 doido! Que liga! Ó! Vamos embora né? Fazer o que? É os D né vida! Chama rapaziada! Bora que mano, já chegamos aqui no topo! Cê tá louco! Missão dada é missão cumprida rapaziada! E não é que nós conseguimos subir mano! O monte todinho com esse avião aí, dourado de ouro! Sei lá! O que esse cara queria! Olha lá da onde eu saí! Já tive que começar a gravar ali na metade rapaziada! Já teve uns imprevistos ali! Mas o importante é que eu trouxe esse super avião aqui pra cima do monte! Então, se você já gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário que é muito importante! Vai me ajudar demais! Até o próximo videozão! É nóis! Valeu! Falou e fui! Tchau!